E aí pessoal, belezinha? Tô eu aqui com mais um unboxing pra vocês Agora vai ser a Maximus 4 Extreme Essa tem o chipset P67 Diferente da que eu uso, que é a Extreme Z Que tem o chipset P68 Muita gente pode se perguntar Ué, mas você já tem a Extreme Z Pra que comprar a Extreme? É fácil A Extreme Z por ser muito nova Ela ainda tá com uma série de bugs E eu não tenho muito tempo pra ficar esperando A atualização de BIOS não E muito menos ficar esperando A lerdeza dos drivers WHQL e da NVIDIA Resumindo, com a Extreme Z eu ainda não consigo Ativar as três 580 As três GTX 580 Até consigo, mas tenho que usar um driver antigo Ou um driver da quadro e editá-lo Então isso pra mim fica inviável Daqui a pouco tem plataforma nova Eu vou querer trocar E nem usei as três GTX 580 ainda Então por isso que eu parti pra essa Bom, só pra salientar Eu não tô dizendo que a Extreme Z seja ruim Ela está ruim Com certeza daqui uns meses Depois de algumas atualizações de BIOS Ela vai, quem sabe, até superar A Maximus 4 Extreme Isso eu não tô falando em questão de overclock De overclock as duas se equivalem Tô falando em questão de resolver esses bugs Como a Extreme já tá na nona BIOS Muitos bugs que ela tinha Foram sanados Bom, então vamos lá Chega de explicação Vamos abrir aqui Deixa eu pegar meu estilete aqui Bom, essa caixa é praticamente parecida com a da Extreme Z Não tem muita diferença E pra falar a verdade A placa mãe Se colocar uma perto da outra Assim, embaralhar as duas Eu não sei qual que é qual Deve ter alguma diferença Assim, mas eu não sei De olhar assim Claro, essa aqui vem escrito Aqui, né Extreme E a outra é Extreme Z Mas Fora isso Não vejo diferença Alguma Então vamos abrir aqui Provavelmente Se eu tiver saco Eu faça um comparativo Entre as duas E só se eu tiver saco E tempo Quem sabe Uma dessas duas Aqui vai Vá pro Brasar Ou é Essa ou a AZ Vamos ver Bem barato também Porque é usada Essas caixas aqui Sempre me Judiando Vamos lá Bom, vamos Mostrar rapidamente Aqui os acessórios Ponte Espelhinho Cabos Cabos Adesivo Isso aqui Bom, deixa eu ver Pelo tamanho aqui É pra essa ali Não é pra as faixas Manual Tudo mais Não sei se acontece com vocês Sempre quando eu abo a caixa Eu vou fechar A caixa fica gorda Estufada Eu nunca consigo Guardar direitinho Do jeito que veio Deixa eu ver Aqui em cima Vamos a placa Tá Bom, aqui já vem escrito Que ela já É nova revisão É o P67 B3 Tá vendo aí Deixa eu tirar ela da Caixa Aqui Pessoal da Lugada Aí Finalmente a placa é Show de bola Igual a outra É que a outra ainda Tá montada no computador Se não Se eu tivesse Aquela desmontada Aqui eu colocaria Uma do lado da outra Pra gente tentar Achar a diferença Fazer o jogo Dos sete erros Porque eu acho que não tem diferença não Visualmente Eu acho que é a mesma coisa Deixa eu tirar ela daqui de dentro Aí Pouquinha Show de bola Vou buscar aqui Um pouquinho de trás Certo Botãozinho Pra dar um clear na BIOS Aqui do Botão do ROG Connect Certo Não tem muito O que ficar mostrando não Bom, como eu disse Se eu tiver Se eu tiver Saco Eu faço Um comparativo Entre a A Xtreme Z68 E a Xtreme P67 Essa é uma dúvida Que rola muito Qual que tá melhor Chipset Z68 P67 Atualmente Os recordes Novalboot Estão sendo Feitos mais Com Chipset P67 Mas isso é de se esperar Porque Tem Tem muito mais Placa-mã IP67 No mercado A BIOS Dessas placas Estão bem mais Atualizadas Né Como eu disse Né A A Maximum Z Ainda não tem Nenhuma BIOS Tinha uma BIOS Beta Atualizado Tiraram do site Com certeza Tiraram Porque ela Devia estar Dando algum tipo De problema Né E essa daqui Já tá na nona BIOS Então com certeza Muitos problemas Já acabaram Mais uma vez Lembrando o pessoal Não tô falando Que a Z É pior Do que essa Ela tá pior Atualmente Né Mas não tô falando Que tá pior Em questão de Over não Ela sobe igual Ou até mais Não sei A questão É que ela Tá bugada Ainda por ser Uma placa Muito nova Isso acontece Com a maioria Das placas É normal Isso A hora que chegar Lá pela quinta Atualização de BIOS Com certeza Ela vai estar Nos cascos Também Igual essa aqui Belezinha pessoal Então tá aí Mais um vídeo Valeu por terem assistido Abração aí Fui